Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão daquele enxame que a gente pegou no Galho da Árvore, que tem vídeo aqui, se você não viu, eu vou deixar na tela final para você poder conferir depois. O enxame está aqui a todo favor, eu ainda não vim trazer quadro para completar, não sei como está isso aqui. Então hoje a gente vai abrir para ver o que a gente precisa pensar em fazer aqui dentro, para a gente poder ir dando condição para ela. Então, desde já, já vai deixando seu like no vídeo, sua inscrição se você for novo por aqui e bora para o vídeo. Então, vamos lá. Pessoal, vocês lembram que foi tudo meio no improviso, né? Esse quadro aqui foi um quadro que a gente colocou que tinha um pouquinho de filhote, mas ele era só isso aqui, só esses dois arames ele pegava. Elas já puxaram ele tanto para baixo como para cima, já até colaram ele. Estocaram algum melzinho já, inclusive. Tem alguns ovos de zangão, mas já estava aqui no favo o dia que a gente colocou. Porque vocês lembram, né? Foi o puro improviso aquele dia. Então a gente fez o que dava para ser feito. Esse aqui é o quadro que eu peguei ali do outro enxame. Eu peguei um quadro com cria para estimular elas ficarem por aqui. Já nasceu um pouco de cria. Tem bastante cria de larva, porque tinha bastante cria de um dia, então é natural que tenha bastante cria de larva. Eu queria ver se eu conseguia ver postura. Mas, o que está um pouco escuro hoje, está nublado, eu não consigo ver se tem postura de um dia por aqui. Bom, vamos continuar. Esse favo aqui foi mais um pequenininho que a gente colocou para elas, que era o que tinha lá em casa também, com um pouquinho de filhote. E elas também já cresceram ele bastante. Olha só como que já está grande. E era só um quadradinho. Nesse daqui, ele é bem clarinho, dá para ver que ainda não tem postura. Então eu não consigo falar para vocês sobre a questão da postura da rainha. Mas, como ela foi capturada, como elas passaram por um grande estresse, eu acredito que seja normal. Ela ainda não está botando. Até porque também ainda não está entrando alimento com tanta força. Mas, eu acredito muito que a rainha está aqui. Porque, esse quadro aqui, que eu peguei do outro enxame, ele estava forrado de cria de um dia. Então, se a rainha não estivesse por aqui, elas teriam feito uma rainha nova, teriam puxado o realeiro. Ah, pessoal, agora eu consegui ver. Nossa, tem muita cria de um dia. É, a rainha já está botando, sim. Já está fazendo a parte dela. E seria interessante se a gente visse ela, né, para eu poder mostrar para vocês. Eu não trouxe material para a marca rainha, mas seria legal a gente ver ela. Mas, como eu já vi que tem postura de um dia, então isso já certifica para a gente que a rainha está botando, não tem porque também a gente ficar estressando tanto o enxame. Então, bora guardar, colocar o que falta aqui, para deixar elas trabalharem. Como o trabalho delas vinha sendo muito intenso, o meu medo era que elas teriam feito já a favo na tampa. Mas não fizeram ainda não. Então, vou pôr mais um quadro aqui. 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 E mais um quadro aqui. Aqui. Vamos lá. O enxame é bastante populoso, tá pessoal? Levando em conta que tanto o favo que eu coloquei, como os outros que tinham aqui, não tinha nada de cria madura. Então ainda não nasceu abelha aqui, do dia que a gente pegou. Faz uma semana hoje inclusive, a gente pegou no feriado, na terça-feira. Hoje já é terça-feira de novo, eu vou postar esse vídeo pra vocês na quarta. Então todas essas abelhas que estão aqui, são as abelhas que vieram da captura. É uma quantidade bem interessante de abelha, eu acredito que esse enxame vai crescer muito rápido. Se a rainha responder a tudo que a gente propôs a ela. Então bora fechar, vamos deixar as meninas trabalhar. Então pessoal, esse vídeo, além de ser uma revisão que eu adoro fazer pra vocês, revisões de enxames que a gente captura, de enxame que a gente faz algum manejo. Esse vídeo também é uma resposta, tem bastante gente perguntando pra mim nos comentários, lá no vídeo da captura, se deu certo, se o enxame parou. E eu falei pro pessoal que na quarta-feira eu ia soltar vídeo, mostrando que sim, que o enxame parou, que o enxame tá todo vapor. Elas já se acostumaram com o lugar novo, por mais que não tenha tanta flor aqui ainda, já tem um pouco de florada aberta, elas já estão aproveitando. Então é isso galera, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Esse like seu, ele faz com que o YouTube espalhe o meu vídeo pra mais pessoas, que talvez nunca ouviram falar de mim. Então você me ajuda a divulgar o meu canal, deixando o like aqui no vídeo. Não se esqueça também, se você é novo aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho pra você saber quando eu postar vídeo novo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima pessoal!